Música Eis morto salvador Na sepultura Nosso poderito Ressuscitou Na sepultura saiu Com triunfo e glória ressurgiu Ressurgiu vencendo a morte Seu poder Onde agora Todos vivam a conceder Ressurgiu Ressurgiu Aleluia Ressurgiu Tomaram Precação Com seu sepulcro Mas tudo foi em vão Para o rebeiro Da sepultura saiu Com triunfo e glória ressurgiu 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 vencendo a morte Seu poder Onde agora Todos vivam a conceder Ressurgiu 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 Aleluia Ressurgiu A morte conquistou Com grande glória Ressurgiu 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 Aleluia Ressurgiu Legenda Adriana Zanotto